Bom, hoje eu acordei meio enjoada, sem ano e passei a noite toda com uma dor de cabeça danada. Então, agora eu resolvi, é que tá um pouquinho melhor, né? Só um pouco meio cansada, mas um pouquinho melhor. Eu vou caminhar um pouquinho na praia, pra ver se tira essa ziquizira de mim, né? Porque hoje eu acordei meio enjoada mesmo. Então, eu tô aqui, indo pra praia, passando pelo canal 1, tá? E vamos ver, né, gente? Vamos ver se eu melhoro, porque tem que melhorar. Não dá pra ficar assim, não. Eu tô enjoada, não tô legal e vamos ver se essa caminhada vai me fazer um pouquinho bem, né, gente? A gente não pode ter desistido da nossa saúde, né? De tentar melhorar ela, né? Não é qualquer coisinha, qualquer dozinha de cabeça que vai me abater, não. Vou caminhar sim. Eu tinha falado que não ia caminhar, mas vou sim. Vou fazer meus exercícios. E depois eu tiro o dia pra descansar, né? Esse barulho agora que passou aqui foi do VLT. Porque aqui eu tô na Pelo Machado, né? Aqui próximo ao VLT. Então, o barulhinho que deu agora foi isso. Do VLT. Mas eu vou... Vou caminhar pra ver se melhora um pouquinho a minha disposição. É isso, gente. Não desanimem. Mesmo que o corpo esteja reagindo a não deixar você fazer exercício, você faça, tá? É a melhor coisa que tem. E é isso que eu vou tentar fazer hoje. Lutar contra esse meu mal estar, contra esse meu desanimo. E vamos que vamos, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.